Os melhores materiais de desenho e pintura você encontra em artística.com.br, link na descrição. Fala aí pessoal, belezinha? Estamos aqui para mais um videozinho e hoje é dia de fazer uma consideração a respeito de algumas coisas, algumas conclusões que eu cheguei no decorrer da minha vida de desenhador e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Como vocês devem estar acompanhando no canal, aqui no Instagram também, eu estou lançando um modelo 3D, um pacote de vários modelos 3D para ajudar as pessoas nas suas composições, para quem está produzindo uma história em quadrinho, para quem produz ilustrações e precisa às vezes fazer cenas complexas com vários personagens, cenários e tudo mais, para que isso possa acelerar o processo de produção e a pessoa poder gastar mais tempo se concentrando nos detalhes, na finalização, na iluminação, nos traços que realmente dão a característica do estilo pessoal e não ficar perdendo tanto tempo com o esboço, a construção, que é uma parte mais mecânica e que acaba tomando bastante tempo, principalmente cenários com perspectiva, toda aquela questão de planejar a linha do horizonte, usar réguas enormes às vezes ou técnicas para suprir, para você não precisar usar régua e assim por diante, então isso toma bastante tempo, quem trabalha com quadrinhos sabe disso, não preciso nem falar, mas se você não trabalha, saiba que você se depararia com essas situações se você fosse trabalhar com quadrinhos. Quando eu fiz esse boneco, eu já sabia que ia surgir os caras falando é, mas aí você não está fazendo na mão, é, eu gosto mesmo de fazer na mão, eu sou desenhista raiz, eu gosto de desenhar na raça, é, 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 é. Olha o comentário aqui que deixaram no vídeo que eu estava mostrando a respeito do boneco. É um pouco errado usar isso, kkkkk, meio que uma trapaça, porque você vai estar praticamente contornando e seu trabalho vai ser apenas detalhar, mas confesso que é tentador, porém prefiro fazer na raça. Puxa vida, como você é bom, hein? Como você é superior aos réis mortais, né? A pessoa é muito melhor que todos nós. Fico feliz de existir pessoas assim para mostrar o quanto nós somos inferiores e existem pessoas superiores para iluminar a nossa ignorância, a nossa inferioridade. Então o desenhista raiz é aquele cara que quer desenhar só na raça, ele é o bruto mesmo, o caboclo que não usa nem régua, né? Ele nem mede os desenhos, não faz nem esboço, ele vai direto. Não sei como que a pessoa usa, no caso, caneta, porque a caneta, até onde eu sei, ela exige uma fábrica, né? Ela exige uma certa tecnologia de produção, ela passa por um processo de uma fábrica até chegar nas mãos do desenhista. Então é tecnologia, então já não deveria ser usado. O lápis também, o lápis é feito aonde, né? Não é tecnologia? Então, como disse o Deodato na minha entrevista, foi incrível a entrevista que ele deu ali, e eu passei a pensar muitas coisas depois daquilo, que eu já tinha uma certa ideia disso, mas depois que eu comecei a analisar, né? Conversar com ele naquela entrevista, eu passei a pensar ainda mais, e ele comentou assim, ah, então você vai ter que desenhar com carvão, né? Emparelho de caverna, porque papel não é uma tecnologia. Quantos desenhistas e quadrinhos trabalham com mesa de luz, pra poder fazer o layout num papel e já passar finalizando na página? Pra quê? Pra acelerar o processo. Então o cara que é raiz, ele nunca precisou trabalhar na vida com desenho, né? O cara normalmente tá começando, o cara tá com o ego super inflado, e ele tá disposto a estabelecer um monte de regras pra como os outros devem trabalhar, porque ele não sabe nada a respeito daquilo. Então, ó, eu tenho que fazer na mão, eu tenho que fazer o layout assim, não sei o que, blá 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 blá. E quem não faz desse jeito, pra mim, não merece a minha consideração, porque eu sou o legislador da terra dos desenhistas, né? Então o cara tá isolado no mundo dele ali, né? É desenhista raiz mesmo. O cara tá... como que a raiz fica? Embaixo da terra, né? Então, ninguém vê. Tá isolado ali. E agora, eis a grande pergunta. Se você tá prestando um serviço pra alguém, você tá fazendo quadrinhos pra uma editora, você tá fazendo ilustração pra alguma empresa, ou você tá produzindo o seu próprio quadrinho pra vender, quem vai comprar quadrinho, vai consumir ilustrações, a pessoa quer o resultado, né? Quem vai ler uma história, ela vai querer que a história cumpra o papel dela, que é entretenimento, né? Ela lê a história, ó, que legal e tal. A arte ajuda, obviamente, né? Nesse sentido. Mas a pessoa não vai ficar preocupada ali, se o cara... Ah, não. Não gostei dessa história, porque o cara não desenhou os cenários à mão. Eu fiquei sabendo que ele não usa perspectiva pra fazer, ele usa 3D pra fazer o cenário. Ah, eu achei horrível. Então, assim, ninguém vai pagar mais por isso. Nenhum editor vai pagar mais pra você, entendeu? Você vai tá gastando um tempão a mais pra fazer tudo na mão, pra fazer tudo certinho, sendo que ninguém vai ligar pra isso. É só você. É só o cara que tá fechado no mundo dele ali que vai se importar. Então, é claro que cada um tem o direito de trabalhar do jeito que quiser, né? Se o cara quiser gastar o tempo dele produzindo dessa forma, tudo bem, né? Não tem nada contra. Tanto quem trabalha tradicionalmente, né? O raiz. Mas, desde que não faça isso pra se colocar num pedestal ou se colocar acima dos outros, né? A pessoa estabelece um conjunto de regras próprias pra que, com base nessas regras, ela esteja no topo. E isso é meio que ridículo, porque a pessoa constrói o próprio trono, né? E eu falo isso porque eu era assim. Quando eu era adolescente, eu via o pessoal usando mesa de luz e eu já achava que é. O cara, em vez de fazer na mão, o cara usa mesa de luz. Isso aí atrapassa, porque o cara tá passando por cima. Cara, que ridículo isso. Que coisa mais idiota. Meu Deus. Sabe como é que pode o ser humano chegar nesse ponto de imbecilidade? Eu não entendo isso. Sabe? Como eu era burro. Sabe? Tipo, tenho orgulho de admitir, assim, que eu não sou mais assim hoje em dia. Porque, ai, complicado. É claro que como arte, né? O trabalho do cara que fez a mão, que criou do zero, que o cara fez tudo, bolou tudo certinho. Ele tem um valor artístico, uma carga artística maior, né? Porque o cara fez do zero. Ele não usou nenhum tipo de tecnologia, não usou nada ali. O cara, sei lá. Ele vai ter uma carga artística maior. Mas isso não vai fazer diferença. O que eu tô querendo dizer e ajudar com esse produto que eu criei, é a pessoa que trabalha 10, 12 horas por dia, né? A realidade dos quadrinistas é essa, né? Tipo, quem trabalha com quadrinhos, pô, você tem que fazer uma página por dia, às vezes. Então, o cara, ele vai... Aquela página, às vezes, tem três cenas com prédios, com perspectiva. Você acha que chega num ponto, depois que o cara tá 3, 4, 5 anos trabalhando com isso, que o cara não tá nem aí se vai ser feito com régua, se não vai... O cara já, sabe, por mais que ele goste de fazer aquilo, é um trabalho, é uma coisa que ele tem que produzir, né? Então, normalmente, o foco dos artistas, ele fica mais nos personagens, fazer a expressão, fazer a movimentação. O estilo do desenhista, ele é mais identificado pelas características que ele põe na finalização dele. O estilo do traço final, das sombras, da arte final, e não do esboço que o cara usou. E outro ponto também, que se você usa algum recurso 3D como base, não significa que você não sabe fazer. Só significa que você tá usando pra acelerar o processo de produção. É só isso. Porque, que nem eu falei, se você trabalha com isso, né? Você tem que dedicar horas do seu dia, provavelmente, você tá sustentando uma família, você tem hobbies, você tem outras coisas que você gosta de fazer. Então, tem desenhistas que tem filho, né? Como é que você vai dar atenção pro teu filho se tem que passar 12 horas em ser na prancheta? Então, pessoal, esse papinho de que tem que fazer na raça, pra valer tem que ser na mão, bababá, se é coisa de quem tem ego inflado e quer tentar ditar regras pros outros, não adianta, não tem nem o que discutir a respeito disso, porque é uma questão de realidade versus ideologia. Porque a primeira coisa que o artista desenvolve é o ego, né? O ego é a primeira coisa que desenvolve antes da habilidade em fazer esboço, antes da habilidade em composição, luz e sombra, qualquer coisa, o ego vem primeiro. Junto com o ego vem a necessidade de reconhecimento, não, porque o meu estilo, ele precisa ser reconhecido, porque eu sou assim, blá, 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 porque eu sou um desenhista que analisa, eu sou, eu sou a pessoa que se autodescreve, já é um chute, né? Não, porque eu sou assim, blá, 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 as pessoas não conseguem ver que você é assim, você tem que se autodescrever, porque você é tão complexo que as pessoas não vão me compreender, né? Então você tem que se descrever. Não, porque o meu estilo é baseado nisso, blá, 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 então, é complicado. Pessoal, eu sei porque eu passei por essa fase, eu tô saindo dela, né? Há algum tempo, eu tive um despertar, até no início do meu canal aqui eu era mais ou menos assim, ainda tinha um pouco desses traços de personalidade e é uma besteira, é uma perca de tempo, você só vai se frustrar com isso, só vai perder tempo, uma hora ou outra você vai ter um choque de realidade, né? É só você entrar no ArtStation, você vai ver quantos artistas incríveis tem lá, os caras são absurdamente bons, né? Você não sabe nem de onde surgiu aquele cara, você nem imagina que existia um cara tão bom. Então não adianta ficar com esse negócio de que, ai, porque eu tenho que produzir dessa forma, porque eu sou superior, não interessa, não vai fazer diferença, ninguém vai ligar pra isso. Você não é especial, você não é alguém único, exclusivo, você é mais um na multidão e é simples assim. A nossa realidade é essa, né? Nós somos simplesmente mais um na multidão. Eu sou só mais um aqui no YouTube, como muitos outros canais são... Não existe exclusividade quando você é um ser humano, você é uma parte de uma raça de bilhões de outros seres que são da mesma raça que você. Então, como eu já disse, a única explicação pra isso é o ego, né? O ego faz a gente ver uma realidade que não existe, faz você se colocar acima dos outros, você diz, ó, eu sou superior, não sei o que, e você cria conjuntos de regras, né? Pra fazer o seu troninho, e segundo aquelas regras, né? Elas constituem o seu trono e você tá acima dela. Ó, porque eu faço blá blá blá... Nesse caso, usar regras, usar curva francesa, fazer arte final, essas coisas assim, não poderia ser usado, porque, ó, você não tem o que fazer na mão, né? Então, só uma consideraçãozinha rápida, pessoal, pense nisso, né? Não fiquem dando ouvidos pra esse tipo de besteira. Se fosse assim, realmente, né, essa coisa, ah, fazer na raça, não sei o que, não poderia ser usado esboço, não poderia ser usado grid, né, quadricular a referência, pra quê? Você não vai fazer na raça, né? Você não é o bicho, então, não adianta, né? Qualquer técnica de composição, qualquer técnica de produção, qualquer outra coisa seria fora das regras, porque você tem que produzir na raça, então... Então, não existe nenhum lugar escrito essas regras, que você tem que usar a tecnologia até um certo ponto, e se você vai trabalhar com isso, então, você tem o direito de escolher usar o que você quiser, né? Desde que o seu público, a pessoa que tá, né, contratando o seu serviço, não se importe com aquilo, né? Você tá fazendo um trabalho, você tá fornecendo alguma coisa, e se o teu objetivo não é alimentar o próprio ego, não tem problema nenhum, né? Agora, se você quer viver de ego, né, eu não consegui ainda, o meu ego nunca encheu minha barriga, até hoje, se eu tiver com fome, eu começar a inflar meu ego, eu continuo com fome, eu vou ter que dar um jeito de conseguir comida do mesmo jeito, porque o ego não alimenta ninguém, né? Então, é isso, pessoal, valeu, fica aí esse bate-papo, né? Algumas considerações sobre essa questão do existência da raiz, né? A hipocrisia que existe nisso, e assim por diante. E, que nem eu falei, eu pensava assim antigamente, eu achava que tinha que ser não sei o quê, a pintura tinha que ser à mão, né? Porque eu gosto muito do trabalho do Alex Ross, então eu achava que essa história em quadrinho que eu gostava, era só as que tinha a pintura em aquarela, que era praticamente só o que o Alex Ross fazia, né? Então, cara, é uma coisa assim que a gente vê a capacidade que a gente tem de ser burro, é incrível, né? Tipo, a ignorância não tem limites, e com o tempo a gente vai deixando de ser tão ignorante. Ainda sou ignorante, sou burro, mas, nesse sentido pelo menos, eu acredito que já me libertei um pouco, e com o tempo vou me libertando das outras imbecilidades que a gente tem, porque todo ser humano é parcialmente burro, né? E tem suas partes inteligentes, e com o tempo a gente vai se desenvolvendo, né? Mas, se você pensa dessa forma, então reconsidere, porque eu tenho certeza que você vai economizar muito tempo da tua vida, beleza? Então, aquele abraço, bons estudos, e eu fui! Que tal usar um pouco de tecnologia nos seus estudos de desenho? Bonecos anatômicos masculino e feminino em 3D? Estude poses estáticas ou crie suas próprias animações usando os recursos do Blender? E com a ferramenta Grazy Pencil, você pode fazer seus estudos de anatomia em cima dos próprios bonecos, sem precisar sair do Blender, e pague da forma que achar melhor usando os recursos e a segurança da plataforma Hotmart. Então, o que você está esperando, comece agora mesmo! Link na descrição. Os melhores materiais de desenho e pintura você encontra em www.artistica.com.br Link na descrição. Link na descrição.